Oi, tudo bem? Vídeo de hoje, 50 fatos sobre mim. Eu pensei que se eu gravasse esse vídeo ninguém ia assistir, mas é o vídeo que vocês mais me pediram pra gravar. Então aqui estou eu com uma colinha aqui embaixo pra tentar lembrar 50 fatos sobre mim. Então vamos lá, começar. Eu tenho 28 anos, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou suma-tugrossense, na verdade sou suma-tugrossense com uma metadinha mineira, minha família toda de Minas Gerais. Então eu tenho um pé mineiro aqui, mas hoje eu moro em Palhoça, Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis. Eu moro com o Vini e com o Will. Eu tenho dois irmãos, a Mariene e o Ronaldo. Eu amo, sou apaixonada por futebol, desde pequena eu gosto muito de futebol. Meu pai ama futebol e passou esse pra mim e eu sou fissurada, amo futebol, adoro. Contando que aqui em casa é o que a gente assiste, é futebol. Fiquei mal com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, mas já estou me recuperando. E foi pelo futebol que eu conheci o Vini. Nós torcemos para o mesmo time. Graças a Deus, gente. Isso é tão bom quando você tem um namorado que torce para o mesmo time que você e você gosta de futebol. Isso é incrível. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade super forte. É bem forte assim. Eu sou uma pessoa 8 ou 80, sabe? E aí ao mesmo tempo que eu tenho essa personalidade forte, eu sou uma pessoa muito chorona. Eu sou extremamente dramática, eu sou orgulhosa, sabe? Sou competitiva, super competitiva. Odeio perder. Só coisa ruim, né? Mas a gente vai tentando, né? Sou uma pessoa que não gosta de perder não, gente. Não gosto de perder. Mas eu sei que faz parte da vida. Mas, né? Estamos aprendendo a lidar. E disso tudo também, eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto que as coisas se resolvam com praticidade, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de enrolação. Ah, eu não sei. Ah, você que sabe. Será que a gente come aqui? Ah, eu não sei. Já decido logo, entendeu? Sou uma pessoa prática. Eu não gosto de enrolação. Sou uma pessoa também que não tem o senso de humor para piadas. Não sei se essa frase ficou muito clara pra vocês. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de piada, sabe? Eu não acho graça de piada. Desculpa, gente. Não acho, não acho graça em um programa de humor. Não acho, não acho, não acho. Todo mundo tá lá morrendo de rir. Eu estou lá, assim. Pleba. Não acho graça. Não gosto dessas coisas. Desculpa, gente. Desculpa. Eu sempre fui uma criança meio do contra, sabe? Todo mundo gostava de Xuxa, gostava de Eliana, gostava de Mara. E eu gostava de Barney. Era o que eu gostava. As crianças iam no show da Xuxa e eu... Sabe? Nem aí. Eu gostava de Barney quando era criança. Gostava de Barney e brincar. Nunca fui uma criança que assistia muita televisão. E até hoje, assim, eu não sou uma pessoa que assisto muita TV. Não assisto. Na verdade, eu não assisto televisão. E o que eu assisto na TV é futebol. Que a televisão aqui em casa liga duas vezes por semana. Quando tem futebol duas vezes por semana. Se não tem futebol, a televisão aqui em casa não liga. Eu não assisto televisão. Por isso que às vezes eu fico meio perdida. Ah, atriz tal, fulano de tal. Aquele programa de auditório tal. Nunca nem me ouvi falar. Eu sou uma pessoa apaixonada por aviação. Amo avião. Amo esse universo da aviação. Assim, desde pequena. Meu pai sempre viajou muito. E ele trazia pra gente, pra mim, pra Mariene. Umas... Aquelas... Travessas de comida que davam antigamente, sabe? E... E era incrível. Tinha aquela coisa maravilhosa naquele negócio. E aí eu lembro que ia buscar ali no aeroporto. E vi aquele avião, aquela coisa gigante, enorme. E era incrível. E eu amo aviação. Sempre gostei muito. Gosto muito. Pesquiso muito. Gosto de saber as aeronaves. Gosto de saber, sabe? Sobretudo, sou apaixonada por aviação. Quando eu era criança, eu era uma pestinha. Pestinha. Quevei o braço. Um de vocês voltaram uma vez. Eu acho que foi um swatch pro meu parceiro torto. É, por causa disso que eu quebrei o meu braço. Eu era terrível. Era uma pestinha. Uma pestinha. Se eu tiver um filho e ele for 1% do que eu fui, do que 1% do que eu ia acabar com a minha mãe, como eu não era criança. Sim. Meu Deus, tô ferrada. Eu tenho muito medo, muito medo, muito medo de aranha. Aranha, assim. Aranha pra mim é uma coisa... De outro mundo, sabe? Nossa, não sei nem falar. Morro de medo de aranha. Não me mandem piada de aranha. Não me mandem coisas de aranha. Não gosto de aranha. Morro de medo. Choro. Do vexame. Tenho medo de aranha. E também, acho que pelo fato de eu ter medo de aranha e ter medo de escuro... Não é que medo de escuro, mas eu não gosto do escuro. Pode ser que eu tenha uma aranha lá. Eu sou uma pessoa mais urbana, assim. Eu gosto mais de passeios urbanos. Não que eu não goste de natureza, não é isso? Mas eu prefiro a urbanização. Sou uma pessoa mais urbana. Eu tenho agora um fato delicado sobre mim. Eu tenho uma relação bem diferente, provavelmente, que você tem em relação à comida. É a alimentação. Eu sou uma pessoa que tenho vários problemas pra alimentação. Eu não como várias coisas, assim. E eu sou aquele tipo de pessoa, assim. Por exemplo, tem fome. Você tem fome. Nossa, estou com fome. Eu não sou uma pessoa que tem fome, sabe? Eu sei que isso é pesado de falar, mas eu tenho que me policiar. Olha, vou almoçar, vou jantar, vou tomar um café da manhã, vou fazer um lanche. Porque se eu esperar ter fome, eu não como. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que sente muita fome. Eu não como, eu não sinto vontade de comer. Para as pessoas, a comida é uma coisa prazerosa, sabe? Para mim, é uma comida. Então, isso me persegue desde pequena, assim. Desde pequena, eu tenho problemas com comida. Desde pequena. Então, nunca foi fácil, assim. Eu dei muito trabalho com os meus pais quando eu era pequena. E até hoje, eu sofro com alimentação. Eu não como várias coisas. Por exemplo, eu não como leite. Eu não como feijão. E várias outras coisas. Se eu ficar falando, é mais fácil falar pra vocês o que que eu gosto. Do que o que eu não gosto, assim. Eu sou uma pessoa bem difícil com alimentação. E com certeza, esse é o meu maior defeito da vida. O meu problema com alimentação. A minha comida favorita é pipoca. Gente, eu amo pipoca. Amo pipoca. Eu como pipoca quase todos os dias na minha vida. Amo pipoca. E a segunda comida preferida da minha vida é o bobó de galinha da minha mamãe. Sei que em algumas cidades tem outro nome. É esse prato, né? Mas em Campo Grande se chama bobó de galinha. E minha mãe faz o melhor bobó de galinha da vida. Da vida. Eu tenho 1,66m de altura. Pareço mais alta do que nas fotos. Mas algumas pessoas... Nossa, como você é alta. Não sou tão alta. É que eu uso. Sempre estou de salto. Mas um fato sobre mim. Eu vivo de salto. É muito difícil sair de casa sem salto. Eu gosto de salto. Amo. Amo usar salto. E é muito difícil eu usar rasteirinha. Na verdade, rasteirinha. Não sei nem andar de rasteirinha. Eu viro pé. Mas é muito difícil usar rasteirinha, sapatilha, tênis. É muito difícil. Eu gosto de salto. Vivo de salto. Amo usar salto. Eu gosto de tomar banho super quente. Super quente. Mas muito quente mesmo. Porque às vezes eu nem sei como eu consegui entrar naquele friveiro tão quente. Não sei por que eu tenho esse problema com banho quente. E eu só tomo banho quente. Mesmo no calor, eu tomo banho quente. Tomo banho fervendo. Todo mundo reclama do banheiro depois que fica embaçado. Que eu não sei como eu consigo tomar banho. Que eu queimo um monte de chuveiro. Mas, gente, amo banho quente. Eu sou uma pessoa extremamente sedentária. Eu não faço nenhuma atividade física. Isso é péssimo. Eu sei. Pretendo fazer um dia? Pretendo. Um dia. Um dia eu faço. Um dia. Eu amo ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que gosto da minha própria companhia. Sabe? Gosto de ficar sozinha. Gosto de ouvir música. Ficar no quarto. Trancada no quarto. Ou ouvir música. Ou vendo um seriado. Amo ficar sozinha. E falando em música. Eu faço tudo com música. Eu acordo ouvindo música. Eu faço tudo com música. Não sei viver sem música. Música fica ligada 24 horas aqui em casa. Adoro ouvir música. Sou uma pessoa que demoro para responder mensagens no WhatsApp. O status do meu perfil do WhatsApp fica escrito. Demoro para responder. Por quê? Porque eu demoro para responder. Eu não sou uma pessoa que fica olhando o WhatsApp. É quando eu lembro. Um dia já foi. Eu já dormi. Até no outro dia. Aí um dia já foi. Aí eu olhei o WhatsApp. Eu sou uma pessoa que demoro para responder mensagens no WhatsApp. Amo dormir. Amo dormir. E se deixar. Eu durmo três dias seguidos. Tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida. É dormir. Nossa. Amo dormir. E na hora de acordar. Eu sou meio mal humorada. Sabe? Eu acordo. Não falo nada. Tomo um banho quente. E aí eu vou acordando. Eu tomo um café. Aí depois de uma meia hora. Eu começo a falar com as pessoas. Sou uma pessoa que acorda meio mal humorada. Sabe? Eu fico vendo aquelas pessoas acordando. Bom dia sol. Bom dia não sei o que. E eu falo. Gente. Sabe? Não. Não. Eu sempre fui uma pessoa. Uma criança. Um adolescente. Uma jovem. Péssima em matemática. Eu sou péssima em matemática. Você me dá qualquer coisa para eu fazer. Física. Eu lembro de física, química. Qualquer coisa. Não me dê problemas matemáticos. Eu tenho um bloqueio com matemática. Um bloqueio com matemática. Tudo eu uso a minha calculadora. Eu vou fazer. Às vezes. É uma conta ridícula. Aí eu vou. Faço a minha calculadora. Eu falei. Gente. Por que eu não fiz isso na cabeça? Sabe? Tanto que eu estou assim. Viciada em usar a calculadora. Ou eu pergunto para o meu pai. Que é um crânio. Em matemática. Ou para o Vinicius. Que também é outro louco. Da matemática. Entendeu? Eu não sou. Eu sou uma pessoa de humanas. Eu acho que eu não falei. Eu sou formada em relações internacionais. Totalmente humanas. Essa luz mata uma banada. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. Eu acho que foi os vídeos da Lace Wig. Do cabelo. Que eu sou uma pessoa que eu não vou em salão de beleza. Eu vou. É difícil. Na verdade. Não é que eu não vou. Eu vou em salão de beleza. Normalmente eu vou para arrumar unha. Ou para fazer algum procedimento que eu não consigo fazer em casa. Mas é muito difícil. Se eu vou no salão de beleza uma vez por ano. É muito. É muito mesmo. Eu gosto de fazer tudo em casa. Eu fui criada assim. Minha mãe sempre arrumou meu cabelo. Sempre arrumou o cabelo da minha irmã. Porque as pessoas não sabiam arrumar. E viviam cagando no nosso cabelo. Então eu sou uma pessoa que eu que faço tudo no meu cabelo. Eu que me arrumo. Eu que faço minha unha. Eu que faço tudo. Eu sou uma pessoa que não gosto de ir em salão de beleza. E eu não gosto que mexa no meu cabelo também. Mas não na rua. Tipo. Ah, mas que legal. Como eu disse o seu cabelo te pegar. Não. Assim para mim não tem importância. O problema é ir no salão de beleza. Sabe? Aí eu peço para a pessoa cortar um pouco o meu cabelo. Aí a pessoa vai e corta 425 dedos. Aí eu peço para fazer alguma coisa. Aí a pessoa faz totalmente o contrário. Sabe? Então eu não gosto que as pessoas profissionais. Isso. Eu não gosto que profissionais mexam no meu cabelo. Eu que faço tudo no meu cabelo. Eu sou uma pessoa que ama roupa preta. Eu acho que vocês já perceberam. Eu sempre estou de preto. Eu adoro preto. É roupa preta. Amo roupa preta. Não sou uma pessoa muito colorida. É... De usar roupas estampadas. Sabe? Eu uso roupa colorida. Eu uso laranja. Eu uso amarelo. Mas eu não sou de usar mix de estampas. Eu sou uma pessoa mais básica. Sou uma pessoa super básica para me vestir. Eu gosto de uma calça jeans. Um salto. Um vestido preto. Uma saia preta. Uma cor meio rosinha. Sou uma pessoa bem básica. Eu não sou uma pessoa que gosta de muita cor. Quando eu era adolescente. Eu tinha arcada dentária. Minha arcada dentária bem para frente. Minha arcada dentária era para fora da minha boca. Tanto que meus lábios ficavam mais... Ah, acho que a minha está fecha. Meus lábios ficaram mais abertinhos. Minha arcada dentária era bem para frente. E aí eu puxei essa arcada dentária. Coloquei dois pinos no céu da boca. E para puxar essa arcada dentária. Ela moveu, sei lá, quantos centímetros para dentro da minha boca. E hoje está tudo no lugar. E durante esse processo eu tive que arrancar vários dentes. Acho que falando aqui, seis dentes. Tive que arrancar seis dentes. Os meus dentes são enormes. Enormes. Tipo, um dente meu. Tipo, dá dois. E uma pessoa normal. Então eu tive que arrancar vários dentes. E mover essa arcada dentária. E vendo aqui no espelho. Eu ando percebendo. Os pouquinhos que ela está voltando um pouquinho para frente. Então eu tenho que ir ao dentista. Sou uma pessoa que ama filme de desenho. Eu assisto todos os filmes de desenho. Amo. Adoro. Disney. Tudo. 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 É de desenho. Filmes de quadrinhos. E histórias em quadrinhos. Amo filmes de desenho. E choro em todos. Eu sou a pessoa mais chorona da face da terra. Eu sou super chorona. Choro em tudo. Ver alguém triste falar comigo. Eu choro junto. Sou uma pessoa que chora. Não sei controlar. Choro. Choro mesmo. Choro. Sou super, super, mega chorona. Tem uma coisa que eu quero fazer nessa vida. É casar. Tenho muita vontade de fazer festa de casamento. Não entrar na igreja. Não tenho vontade de casar em igreja. Mas fazer uma cerimônia. Fazer festa. Minha mãe não casou. E eu não tive festa de 15 anos. E não fiz formatura na faculdade. E aí eu tenho essa mãe. Que agora eu preciso de uma festa. Sabe? Preciso casar. Tô nessa. Se tem uma coisa que eu amo fazer. É viajar. E planejar viagem. Amo viajando. Planejar viagem. Eu e o Vini. Nós temos uma meta de vida. Assim. Bem. Nós não fazemos coisas. Que nós não queremos. Pra guardar dinheiro. Pra viajar. Por exemplo. Assim. Tem gente que sai. É. Quatro vezes por mês. E vai pra balada. Quatro vezes por mês. Ou você sai pra jantar. Todo final de semana. Eu e o Vini. Nós somos pessoas mais assim. Mais de boa. Saímos pra jantar. Saímos pra balada. De vez em quando. Claro. Mas sempre optamos. Pra guardar o dinheiro. O nosso dinheiro. Pra poder viajar. Isso é uma coisa que a gente ama fazer na vida. É viajá-lo. Tem uma listinha de países. Que a gente quer conhecer. Cidades. Que a gente quer conhecer. Então temos que bater. Essa meta aí. Sou uma pessoa que ama o frio. Amo o frio. Amo o frio. Eu sou uma pessoa muito caloreta. Eu acho que vocês já perceberam. Nos vídeos de maquiagem. Que às vezes eu tô me maquiando. Já tô transpirando. Eu sinto muito calor. Eu sinto calor assim. Disproporcional. Não é normal. O calor que eu sinto. Eu tenho certeza disso. Eu sinto muito calor. Então eu gosto muito de frio. Eu gosto muito de tempinho gostoso. Assim como. Tipo uns 20 graus. Adoro frio. Quanto mais frio. Melhor. Amo frio. Eu não sou uma pessoa consumista. Não sou uma pessoa que. Que gosto de comprar coisas. Sabe? Não sou uma pessoa que. Nossa. Preciso dessa calça. Preciso desse vestido. Eu compro muito. Muita pouca roupa. Muito pouco sapato. Durante toda a minha vida. Na verdade. Eu sou uma pessoa que. Eu sempre uso mais ou menos. As mesmas coisas. Eu sou uma pessoa muito básica. Na hora de vestir. Assim. Eu gosto de uma calça jeans. Uma saia. Uma. Uma blutuzinha. Básica. Preta. Pé de branca. Coisas assim. Eu não sou uma pessoa. Que gasto muito dinheiro. É. Consumo. Preciso daquilo. Preciso daquilo. Nunca fui assim. E sou bem mão de vaca. Também. Na verdade. Além de ser. Não ser consumista. Eu sou uma pessoa. Mão de vaca. Difícil. Tirar o meu dinheiro. Eu pesquiso muito. Antes de comprar qualquer coisa. Muito. E sou uma pessoa que. Compro muito pela internet. Compro tudo pela internet. Praticamente. Hoje. A única coisa que eu não compro pela internet. É comida. As compras do mês. O resto. Eu compro tudo pela internet. Praticidade. Você comprar pela internet. Sem pegar trânsito. Gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu já passei por transição capilar. Na verdade. Eu passei por transição capilar duas vezes. Mas uma vez. Que foi a maior. Eu fiquei três anos em transição capilar. E aí. Meu cabelo ficou enorme. Três anos. Descrescendo. E aí. Eu não me adaptei. Ao meu cabelo crespo. Meu cabelo. É um cabelo 4C. E. Não me adaptei. E. Quis voltar. Para usar aplique. E tal. Usar cabelo cachado. Usar meu cabelo liso. Eu não me adaptei. E isso. É uma coisa que. Né. Gera polêmica. Né. Gera polêmica. Aí no meio. Das cachadas. Escrespos. Mas é verdade. Fiz um post bem sincero. Lá no blog. Falando sobre isso. E é um post. É um dos posts mais acessados do blog. Tem cada comentário. Cada e-mail que recebo. Nossa. Você chora. De meninas. Que. Também. Às vezes. Fizeram transição capilar. E não se adaptaram ao cabelo natural. E é isso. E a vida que segue. E. E normalmente. Nunca tem ninguém. Né. Pra. Pra apoiar. Eu sou uma pessoa. Que é muito difícil ficar doente. Muito difícil mesmo. Mas quando eu fico doente. Eu não saro. Nunca. Eu tô doente. Desde o primeiro jogo do Brasil. Na estreia da Copa do Mundo. Eu estou doente. Até hoje. Eu nunca saro. Eu acho que eu vou ficar doente. Uns dois meses. Direto. Toda vez que eu fico muito brava. Muito nervosa. Estressada. Eu choro. Sempre choro. Sempre choro. Aí às vezes eu tô lá. Pistola. Xingando alguém. Quando vejo. Eu estou chorando. Eu sempre choro. Eu sou uma pessoa. Descontrolada. Eu choro quando eu tô triste. Eu choro quando eu tô com raiva. Choro. Vim chorando. E eu fiquei. 11 anos sem comprar base nacional. Quando eu era adolescente. Não era adolescente. Eu era adolescente. Ainda. E aí eu queria uma festa. E aí eu fui. Eu sempre misturava bases. Um dos motivos. Eu queria um vlog. Eu sempre misturava bases e tal. Pra tentar chegar na minha cor. E sempre dava errado. E eu tinha pele muito oleosa. Eu tinha muita acne. E eu queria esconder aquilo. E aí eu misturava sempre. Dava errado. E aí eu lembro que eu fui na internet. Pedi uma base pro meu papo e minha mãe. Da MAC. De aniversário. E aí chegou aquela base. E era. Exatamente. Da cor da minha pele. Eu lembro que eu fiquei olhando aquele potinho. Por horas. Horas. Não acreditando que tinha uma marca na vida. Que fazia maquiagem pra mim. E aí naquele dia. Eu prometi que eu ficaria a vida inteira sem usar base. Aí logo depois eu voltei atrás. E falei que ficaria 10 anos sem usar base nacional. E eu fiquei 11 anos. A promessa acabou. Depois de 10 anos. E aí. Eu me toquei. Falei. Gente. Nunca mais comprei uma base nacional. Fiquei 11 anos sem usar base nacional. Voltei a usar base. Eu fiz até conta um pouquinho. No blog. Qual foi a primeira base. Que eu comprei. E aí. Fiz o blog. Montei o blog. Com várias dicas de maquiagem. Pra nós. Então é isso. Esses. Foram os fatos. 50 fatos sobre mim. Eu não sei se deu certo. Porque eu me perdi nas minhas anotações aqui. Mas eu acho que foram 50 fatos sim. Se não foram. Eu coloco mais aí na edição pra vocês. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós acabamos de bater 2 mil inscritos. Então se inscreve no canal. Tem várias pessoas que assistem o canal. E não são inscritos. É só apertar um botãozinho aqui embaixo. Para se inscrever. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Amém.